mentalize o ser amado o que ele omite de você? qual o verdadeiro sentimento dessa pessoa que você está trazendo agora à sua mente? seja bem-vindo meu amigo e minha amiga que chegou aqui ao nosso universo do clarividência online tenha certeza que acasos e coincidências não existem se você foi conduzido até este momento de alguma forma é porque a espiritualidade tem uma mensagem que será canalizada por meio dos nossos instrumentos especialmente para você quero pedir também para que você deixe seu like e compartilhe esse vídeo se você se sentiu tocado a enviar alguém especial façam, porque tenha certeza que há uma mensagem que deverá ser entregue a essa pessoa também faça essa conexão desejo muita luz, sabedoria e caminhos abertos a cada um de vocês peço para que você se concentre e faça sua escolha você quer ouvir a nossa primeira leitura? que será com o baralho Keepers ou a nossa segunda leitura? com o Lenormand Arte Nuvrum para ambas as tiragens teremos o oráculo do verbo então, firme seu pensamento se concentre se você quer ouvir as duas tiragens fique à vontade quer intencionar as duas tiragens para um ser amado o único ser amado pode fazer ou se sente que deve ouvir cada opção para um ser amado diferente também fique à vontade faça aquilo que o seu coração lhe intuir quero te convidar ao final da segunda leitura enquanto você faz a sua escolha ao final da segunda leitura teremos uma forte e poderosa oração transformadora, eu diria onde vamos pedir diretamente que Deus Pai Criador do Universo Pai Celestial interceda diretamente em nossas vidas onde vamos falar com Ele porque orar é conversar com Deus é expor os nossos verdadeiros sentimentos para que Ele interceda em nossas vidas vamos pedir ânimo vamos pedir que Ele interceda e vença os nossos inimigos para que também tenhamos a quebra das crenças limitantes e possamos assim sanar as nossas dívidas é uma oração muito forte e eu tenho certeza que você não vai sair daqui da mesma forma que entrou você vai sair daqui vigorado e com a certeza de que Deus está contigo a todo momento vem com a gente ao final da segunda leitura que é uma forte e poderosa oração que para participar é simples é só deixar o nome aqui abaixo deixa o seu nome aqui abaixo que nós vamos juntos nessa forte e poderosa oração quer intencionar para um ente querido fique à vontade coloque apenas as iniciais aqui abaixo se você quer manter a descrição o importante é você intencionar com a sua energia que vem de dentro do seu coração dada a consideração inicial vamos agora a esse ser amado que você está mentalizando o que será que ele ou ela omite de você? qual o verdadeiro sentimento? vamos iniciar com o Keepers vou deixar o Art Nuvrour aqui ao lado e vamos iniciar os nossos trabalhos mentalize o ser amado o que ele ou ela omite de você? qual o verdadeiro sentimento? que Santa Sara nossa protetora nos cubra com seu manto celestial e afaste qualquer negatividade que esteja querendo nos atingir Senhora Protetora dos Ciganos sempre que estivermos nas estradas do mundo nos proteja e ilumine nossa caminhada autoriza o plano espiritual para que se manifeste e assim possamos canalizar as mensagens que deverão serem entregues aos meus amigos e amigas que aqui estão conectados conosco gratidão pela oportunidade assim seja assim é e assim está decretado meu amigo e minha amiga o que esse ser amado omite de você esse ser amado tem uma condição de vida que está te omitindo eu vejo aqui que essa pessoa não está sendo tão claro e honesto com relação às atividades profissionais e financeiras dele ou dela mas que isso não é negativo tá bom? muito pelo contrário essa pessoa pode te proporcionar algo muito grandioso mas é como se ele ou ela não quisesse usar desse artifício ou não gostaria que você ficasse sabendo disso nesse momento por outros dissabores que já teve aí no caminhar da vida entende? e não quer usar isso como base mas não quer dizer que essa pessoa esteja te prejulgando não é apenas uma autodefesa pelo que já passou na vida dele ou dela e aqui pede pra você realmente me fala que você veio numa jornada de espera que você quer viver aí algo muito mais grandioso com o ser amado e aqui pede pra você continuar as suas ocupações continue trabalhadora tá bom? porque essa pessoa pode te proporcionar uma vida de privilégios mas essa pessoa não quer alguém que seja acomodada entende? então continua a sua ocupação as suas dedicações até porque honra né? a nossa experiência de vida ter o nosso trabalho tudo bem que algumas pessoas querem viver uma vida mais tranquila nesse sentido cada um tem a sua escolha eu quero ser sim bancada por alguém ponto ótimo cada um tem uma escolha tá bom? mas aqui pede que essa pessoa quer que você tenha as suas ocupações entende? essa pessoa tem a capacidade de proporcionar algo muito seguro e confortável mas quer que você tenha essa ambição também de ter as suas coisas não quer que alguém viva a vida dele ou dela único e exclusivamente entende? a sutileza então aqui eu vejo que o ser amado omite de vocês uma certa estabilidade que essa pessoa tem ou que já conquistou ao longo da vida pode já ter aí casas apartamentos em outros estados entende? ou tem uma facilidade de viagens pelo que vem construindo no ramo empresarial ou de vendas e pode te proporcionar isso essas viagens juntos mas não quer que você fique refém único exclusivamente disso que você também tenha sua ocupação seu trabalho entende? para que não fique ele ou ela não quer alguém independente dele ou dela mas que pode proporcionar isso para a pessoa entende? não quer a pessoa não quer um filho uma filha quer uma mulher ou um homem realmente um relacionamento e não uma paternidade de um marmanjo ou marmanja entendeu? a sutileza então e isso é uma barreira um pouco para essa pessoa nesse sentido talvez pelo que já passou ou tenha passado ah, mas eu sou caçada com essa pessoa essa pessoa não tem um teco furado então só te prepara que essa pessoa ganhou algo sim teve algum ganho ou está se conduzindo a um ganho uma promoção profissional que logo mais vai te comunicar isso aí logo em breve e podendo te proporcionar algo bom não é exatamente acredito que algumas de vocês possam já ter assistido Todo Mundo Odeia a Cris que a mulher fala sempre se demite porque meu marido tem dois empregos tem essa essa clássica frase da Michelle não quer porque meu marido tem dois empregos tudo bem o marido tem dois empregos muito bom mas você também tem que trabalhar entende? essa pessoa não quer alguém dependente compreendeu? o olhar o silenciar essa pessoa realmente está te omitindo sim algum progresso profissional que teve então observe que logo em breve você vai usufruir disso sim eu vejo aqui e se você não tem ninguém está sozinho está conhecendo essa pessoa que você trouxe à mente essa pessoa ainda pode te possibilitar ou realmente vai crescer muito profissionalmente essa pessoa vai ter uma vida de cômoda entende? uma vida assim que vai poder se dar certos luxos viajar para fora do país conhecer outras culturas conhecer bons restaurantes essa vida um tanto quanto mais luxuosa essa pessoa terá isso na vida e quer ter alguém próximo também para viver isso e pode ser você sim mas não seja dependente dessa pessoa tenha as suas coisas construa o seu também o seu legado entende? e aí some potência essa pessoa não quer ser provedor único exclusivamente da pessoa essa pessoa quer compartilhar entendeu meu amigo e minha amiga essa energia que sai do keepers bem claramente e vejo que é uma pessoa que vai te conquistar que gosta da conquista está com caminhos abertos para a expansão e vejo você aproveitando curtindo o lado bom e nada de subir a cabeça e vejo essa pessoa querendo te proporcionar bons momentos sim tudo bem meu amigo minha amiga e aquela quem come quieto come mais fica a dica aqui para essa tiragem tá bom? quem come quieto come mais vamos agora quem se conectou ao arte no VRO mentaliza aí esse ser amado e vamos descobrir o que ele ou ela omite de você qual o verdadeiro sentimento vamos juntos você que se conectou ao arte no VRO se concentre firme seu pensamento e vamos agora a nossa tiragem autoriza o plano espiritual para que se manifeste e assim possamos canalizar as mensagens que deverão ser entregues aos meus amigos e amigas que aqui estão conectados conosco gratidão pela oportunidade assim seja assim é e assim está decretado meu amigo e minha amiga essa pessoa pensa na pessoa viu ou meu amigo e minha amiga essa pessoa tomou o rumo na vida tá? essa pessoa se decidiu do que quer eu vejo aqui que realmente houve uma fase de de abalo tá bom? ou realmente estava muito no oba-oba não estava passou algo aí que realmente tá? pode ter ter ficado na corda bamba essa relação de alguma forma ou teve indas e vindas mas eu vejo aqui essa pessoa regressando e agora sim com uma forte estrutura pessoal eu vejo essa pessoa em ascensão essa pessoa ampliou a visão e eu vejo que a tua paciência a tua fé exatamente vai te entregar agora aquilo que você esperava dessa pessoa essa pessoa mudou e mudou de verdade não mudou apenas exclusivamente pra você ou por você essa pessoa mudou porque compreendeu que do jeito que estava não ia acabar indo pra um poço sem fundo sem futuro e eu vejo essa mudança legítima com uma pureza de sentimentos sim de uma certa forma onde houve irresponsabilidades e maturidades houve essa pessoa aprendeu que não adianta falar demais pedir conselho pra quem não vive a relação conselho a gente não pede a gente tem que realmente viver e ser guiado pela própria cabeça e essa pessoa compreendeu isso porque as vezes o conselho que a gente pede pode vir exatamente de um inimigo disfarçado de amigo e essa pessoa compreendeu porque eu vejo que até condições de amigos furam o olho tá bom aqui tem essa condição aqui e eu vejo essa pessoa tendo essa queda em si e agora realmente vindo e rezando pra não ter tempo perdido eu vejo que essa pessoa tá até com medo realmente de ter te perdido de alguma forma sabe e eu vejo muita luz vejo aqui uma harmonia assim uma uma reconexão com dignidade vejo verdade essa pessoa até trazendo situações que nem você sabia trazendo a tona trazendo confiança querendo realmente recomeçar eu vejo muito poder muito brilho muito sucesso e vejo progresso pra essa relação tá bom essa pessoa realmente está entrando numa fase muito mais madura mas ao mesmo tempo sem perder aquele brilho entende mas agora com a certeza de que o relacionamento é a dois compreende e eu vejo essa pessoa te surpreendendo vejo uma fraternidade muito grande o relacionamento e o sentimento é verdadeiro e aqui pede pra que você deixe o sentimento demonstrar por si porque há uma conspiração cósmica ao favor ao seu favor e a favor da pessoa tá bom a grande chance de tudo dar certo tinha gente condição de inveja assim dessa relação e isso minou muito mas essa pessoa mergulhou em si essa pessoa buscou dentro de si as respostas tá essa pessoa realmente precisava passar por isso de uma certa forma tá bom pra se reconectar e encontrar a verdade do caminho de que realmente do que vale a pena no que vale a pena construir sobre bases sólidas não é no oba-oba não é nas festas não é pela cabeça de ninguém que se constrói realmente um relacionamento sólido castelos de areia uma hora o vento bate derruba e essa pessoa estava construindo heróis de areia entende e agora sim essa pessoa compreende isso e conseguiu compreender graças a Deus essa pessoa conseguiu tem gente que passa uma vida inteira e não compreende e me mostra que essa pessoa de uma certa forma compreendeu e vai tentar resgatar essa relação esse sentimento ou demonstrar pra você que realmente você é uma pessoa que vale a pena estar junto e essa pessoa vai fazer questão de demonstrar isso pra você tá bom essa pessoa tinha medo às vezes até de expor esse outro lado achando que isso era fraqueza na verdade hoje essa pessoa compreende que a maior fortaleza do ser humano são os sentimentos verdadeiros a construção de uma família ou os valores que pautam a vida o essencial é invisível aos olhos não é o material na hora da festa todo mundo é amigo na hora do pé pra capar não fica e essa pessoa precisou passar por isso pra compreender tá bom então cabe a você querer aceitar querer estar junto querer compreender ou não porque temos o livre-arbítrio mas me mostra sim que essa pessoa tem um verdadeiro sentimento por você e que pode estar omitindo agora exatamente essa essa queda em si né mas que com atos essa pessoa vai tirar essa camuflagem e você vai ver que realmente que essa pessoa entende que não adianta apenas falar tem que demonstrar e essa pessoa quer essa becha pra demonstrar pra você tudo bem toda essa transmutação essa mudança e de que realmente há uma dignidade a verdade sabedoria maturidade a evolução da maturidade por parte desse ser humano e é uma pessoa muito virtuosa tá essa pessoa só precisa passar uma vez pra aprender e ela aprendeu e ele aprendeu tá bom muita luz sabedoria pra vocês caminhos abertos vocês vão viver uma fase de muita positividade amorosa como assim essa pessoa a felicidade tá assim no teu caminho tá não tenha dúvida disso então viva se entregue porque a vida é uma só e a vida é pra gente aqui ser realmente corajosos a vida não é pra amadores então cabeça erguida seguir em frente porque Deus te colocou aqui pra ser vencedor vamos a nossa forte poderosa oração transformadora pra aqueles que deixaram o nome aqui abaixo vamos juntos me abalarão contraditórios não não encontro não encontro propósito para minha existência e cada dia que passa me sinto impotente vejo as pessoas adoecerem envelhecerem morrerem e diante da fragilidade da vida sinto que é tão difícil lutar essa situação me assusta ouvi dizer que os que te buscam te encontram não quero ficar só e na escuridão que estou vivendo Deus preciso encontrar motivos para acreditar que vale a pena continuar vivendo dai-me forças desperta em mim a esperança livra-me salva-me brilhe sobre mim teu amor e derrame sobre mim a tua paz quero aprender a crer quero viver de verdade ouve-me ó Deus dai-me razões para levantar a cada manhã e descobrir o que a vida tem de melhor para me oferecer enxuga as minhas lágrimas ensina-me a sorrir faz-me sonhar com umas crianças e esperar o melhor que vem de ti obrigado Senhor em nome de Jesus assim será manifestado Senhor peço também que fortaleça pela promessa dessa palavra pois quero pedir ter auxílio meu Deus me encontro também com dívidas e estou aflito em busca de solução esses compromissos estão tirando o meu sono não tenho sossego Senhor preciso saudar essas dívidas para recuperar minha paz e minha dignidade tu és o dono de todo o ouro e de toda a prata e para ti não há o impossível abre Senhor uma porta e dai-me condição de pagar uma por uma todas as contas que estão pendentes sei que não tens prazer em me ver confuso e envergonhado por isso creio que suprirás minha necessidade creio também que repreenderás o mal que está em meu lar impedindo que eu cresça financeiramente confiante em teu amor e em teu poder sei que minha oração será atendida eu decreto que deixo ir nesse instante todas as crenças limitantes que travavam o meu caminho e o meu progresso não alimento mais a negatividade amargura a mágoa ou ressentimento eu limpo o meu emocional de todo sentimento nocivo e pesado em minha mente apenas conservo a positividade e a crença no melhor todos os meus traumas se dissolvem os meus bloqueios se desfazem e as dificuldades desaparecem do meu caminho eu me vejo como um ser de luz belo inteligente capaz amoroso saudável e merecedor atraio pra mim tudo o que preciso e que me auxilia na caminhada minha existência é próspera e abundante pois abandonei todo o passado que me prendia e deixava a minha vida estagnada nesse instante me liberto dos traumas de meus antepassados das crenças limitantes absorvidas dos meus pais dos dogmas nocivos que assimilei de doutrinas e religiões dos destames e julgamentos sociais que tentavam me definir das relações tóxicas que vivi e de todos os resquícios que ainda existam em mim dos pensamentos de pobreza e dificuldade que conservei de todas as situações mal resolvidas do meu passado estou aberta para um novo ciclo em minha vida e pronto para receber as bênçãos que o universo me envia e nos envia agora assim seja assim é e assim está decretado desejo luz sabedoria e caminho abertos a cada um de vocês que estiveram nessa forte e poderosa oração transformadora conosco orar é conversar com Deus neste momento tenha certeza que ele está lhe escutando e vai agir e interceder por você tenha fé tenha esperança cabeça erguida e siga em frente você é digno das vitórias de Cristo de Deus em sua vida por que realizar esse momento de oração ao final da nossa tiragem a oração é a nossa forma de conversar intimamente com Deus a ciência e a tecnologia possibilitam a nós os homens um salto na qualidade de vida no desenvolvimento dos nossos potenciais intelectuais porém nós carregamos dentro de si um anseio pelo mistério pelo sagrado pelo intangível dentro de si existem perguntas sem respostas e um vazio que se preenche através do contato espiritual a oração promove esse crescimento na oração seus erros se revelam seus olhos se abrem para as maravilhas divinas e sua compreensão se alarga o homem ganha sabedoria e força espiritual porque compreendemos que a oração produz em nós a preocupação tanto pelo próximo como por toda a humanidade nos coloca na posição de interceder a oração é um excelente instrumento para intermediarmos e rogarmos por alguém junto a Deus é na oração que Deus nos escuta é nosso momento de intimidade com o criador do universo o homem que descobre a oração torna-se possuidor de um meio eficaz para obter poder a fim de realizar qualquer obra para que Deus o chamar seja na empresa seja no lar seja onde for aonde você atue a oração vai renovar a sua esperança vai lhe tornar capaz de realizar vai te trazer honra vai te trazer ânimo é aquela força e sabedoria que a gente precisa para dar o passo necessário o próximo passo através da oração abençoamos as pessoas a nossa volta pedindo a Deus todas as boas dádivas que ele tem para nos dar a oração é um veículo mais apropriado para as confidências os desabafos e os questionamentos que o homem deseja fazer a Deus e Deus vai lhe responder tenha fé na oração o homem encontra a forma de se expor perante o criador é quando tiramos as amarras é quando nos mostramos de verdade a nossa intimidade a Deus por toda a obra criada por todas as bênçãos derramadas por todos os milagres operados por tanto amor demonstrados Deus é digno da nossa inspiração admiração e adoração o homem sente o despertar desse sentimento e a vontade de fazer realizar a vontade divina em nossas vidas até a próxima aqui no nosso universo do Clarividência online tchau tchau